Oi, oi, bom dia meus irmãos, é um prazer estarmos aqui de novo para poder mostrar mais uma vez o trabalho da J.A, Josefão Alessandro estamos aqui vendo mais uma vez o trabalho da equipe J.A ali o nosso irmão Alessandro ali, mostrando como é que faz como é que são as coisas, mostrando o grande dom que ele tem a grande força que recebeu de Deus, para poder mostrar para cada um de nós o que Deus dá de melhor ao ser humano e aqui ao lado tem o nosso irmão Josefão, também mostrando um pouco do seu trabalho mostrando a sua força aqui, mostrando a garra e a potência da construtora J.A Josefão Alessandro, vamos falar um pouco aqui com nossos irmãos Josefão para que ele possa dar para nós uma palinha do que é esse trabalho, do que é uma construção de como construir, são os guerreiros da construção Josefão, pode dar uma palinha para nós aqui por favor? bom dia meus irmãos a todos, bom dia então, umas dicasinhas, a gente aqui começando já na parte da alvenaria essa primeira fiada, já coloquei no fundo, já tudo alinhadozinho aí o irmão lá, a gente institui uma linha aqui, eu vou começar aqui quando for depois dessa segunda carreira aqui essa primeira carreira eu começo a fazer as bonequinhas aqui começarem a subir para começar a levantar as paredes ok, mas conta um pouco aí como é, como você acha tão maravilhoso esse dom de construir essa força que Deus lhe deu e esse dom de construir na sua opinião é o que você gosta, né? porque a gente cresce fazendo aquilo que a gente gosta, não é isso? é, o negócio assim, eu creio assim, né? porque assim, quando a gente fala um negócio com amor, com vontade, tudo dá certo, né? se a gente fizer um negócio com aquela vontade o que você gosta, não importa essa profissão ou outra se você fizer um negócio com amor, tudo dá certo o negócio é a gente ter fé e seguir em frente nunca desistir das coisas, é que um dia a gente chega lá é isso aí meu irmão, fé em Deus sempre preparado para a batalha vamos aqui falar um pouquinho agora com o nosso outro irmão aqui nosso irmão Alessandro também, mostrando muita força, muita potência no trabalho mostrando como é grande a glória de Deus quando abençoa o ser humano o ser humano só sabe construir a potência é grande irmão Alessandro, se eu podia, por favor dar uma pequena palinha para nós aqui muito prazer muito prazer aqui estamos aqui, como o nosso irmão ali falou no início do muro, né? do levantamento você pode notar que lá ele está vindo com a avenaria de uma vez ou seja, a avenaria singela e aqui a gente vem com a avenaria de uma vez, né? muito a gente conhece aqui como avenaria drobada para a gente fazer essa contenção dessa terra e aqui a gente vai ficar uma carga aqui sobre esse muro e a gente resolveu fazer aqui um avenaria de uma vez que é a parede drobada entendeu? para ela suportar essa carga dessa terra que vai voltar para aqui novamente, né? aí aqui a gente vai respirar respirar aqui vai para uma altura de 2,5 2,20 mais ou menos entendeu? aí essa avenaria vai até na altura dessa terra para fazer essa contenção aí daqui pra lá não daqui pra lá a gente vai com a avenaria singela normal entendeu? é isso aí pessoal lá de tardezinha a gente mostra mais um vídeo mais uma etapa dessa desse desse muro entendeu? para a gente mostrar a vocês aí como está ficando o nosso trabalho viu? gostou? deixe seu like aí para ajudar nós aí no canal viu? que Deus abençoe viu? a quem vê esse vídeo aí aí está aí meus irmãos é Deus abençoando e a J.A. cada vez mais aumentando a força é grande a fé mostra a potência é fé em Deus e bola para frente vamos lá é isso aí até a próxima meus amigos